Música Geralmente vou vendo, já comecei em outubro a ver e os vários preços e as várias lojas para depois terem uma ideia do que é que existe no mercado e para depois ir comprando, aos poucos. Esta é a pequena talícia, os preços são mais recebos, são mais caros? Encontramos-se tudo um pouco, dependendo também das marcas e das lojas que existem por cá. Existe tudo um pouco. E que tipo de artigos é que procura mais? Eu não procuro coisas específicas. Mas vou vendo e depois tenho uma ideia e depois então compro. Não tenho logo uma ideia formada. Vou vendo e depois acho que se enquadro ou não com a pessoa ou a quem vou oferecer. E então depois, quando é mais propício, faço a aquisição. Música Comprar qualquer coisa para os meus pais, para os amigos mais próximos. Tu tens economias para comprar ou para os teus pais? Como é que fazes? Não, às vezes eu guardo algum dinheiro para comprar. Já vem procurando. Começam agora a iniciar, a ver, estão a analisar e já vão comprando umas coisinhas. Há mais vendas. É verdade. Há mais vendas. E também nós colocamos mais ofertas. Como apresentamos mais ofertas, pronto, a pessoa vem e gosta. Isso proporciona também a compra. Quando nós apresentamos novo exame. Música